Aí, segura ele agora. Segura, vou andar com ele, vou dar uma volta com ele. Ele é doido. Põe o chinelo aí. Não, mas se correr não, se correr não. Se correr não. Olha, ele é doido. Ele é doidão. Ele é doidão. Ó, viu? Olha, ele é louco. Ele é gozinho galinha. Segura, pega lá. Pega ele. Não apõe o chinelo, menino. Corre, ela vai embora. Cadê o chinelo, o outro? Pegue ele, pegue ele. Pegue! Ele é doido. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Ele é aí. Joga a terra pra trás. Ele veio do norte. Ele é doido, viu? Ele é doido. Olha, cadê o chinelo aí? Pega o chinelo! Pega o chinelo! É, ele tem que fazer pipi. Ó! Ele raspa grão. Ele é doidão. Pega ele, pega! 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 Obrigado.